Música Bem-vindos a Mágica do Presta. No programa de hoje eu quero falar sobre André Toral. Ele é um autor brasileiro de quadrinhos que trabalha desde a década de 80, mas seu foco não é quadrinhos. Na verdade ele é antropólogo, historiador, professor de história da arte. E ao longo desses 40 anos ele vem produzindo histórias em quadrinhos baseadas nos seus estudos, baseadas nas suas pesquisas. E eu trouxe duas das revistas que ele lançou recentemente, 2020 e 2018. Inclusive holandeses ganhou o prêmio Jabuti em 2018. E falar que ele ganhou o prêmio Jabuti, tipo, quem é André Toral? Esse é o ponto. A gente conhece muito pouco dos autores nacionais. Existe toda uma gama enorme de produção, seja produção independente, produção de webtoon, como produtores de quadrinhos que estão trabalhando nas mais diversas editoras. O André Toral é um desses quadrinistas que tem o quadrinho como uma profissão secundária. Ele é professor de história da arte, essencialmente. Mas que é uma criação muito grande e muito diversa. O André Toral, por exemplo, é um autor que eu já ouvi falar em alguns momentos, mas eu fui conhecer recentemente com essa aquisição das edições da editora Beneta. E eu queria que fosse mais conhecido. Ele tem um texto muito bom. Ele tem um embasamento muito grande para a produção das suas histórias. Bem, vamos falar aqui. Eu começo com Alma que Caiu do Corpo. Foi lançado em 2020, mais recentemente. Mas ele compila as histórias que ele foi publicando em revistas e outras publicações entre 1990 e o ano de 2010, nessas duas décadas, com a temática indígena. Inclusive, várias dessas histórias foram compiladas em uma versão da Conrad, de 2010, justamente. Que é uma história, uma revista chamada Os Brasileiros, uma capa amarela e tal. Vale a pena. Eu não tenho essa revista. Eu não sei se tem alguma história lá que não tem aqui. Mas sei que lá são 80 páginas. Aqui tem cerca de 100 páginas. 100 e... É, 100 e pouquinhas páginas. E nessa edição, o próprio André Toral, no final, que tem dois textos extras bem legais, falando sobre como foi a produção, o que é cada uma das histórias, quando que ele escreveu, como que foi a técnica que ele entregou. e nesse momento que ele chega a comentar que três dessas histórias não estão em Brasileiros. Ela foi... Ela é inédita para esse volume, que é justamente O Brasileiro, o Yangré e a Alma, que caiu do coro. Enfim, ao longo dessas histórias, na verdade, são historinhas de páginas variadas, de duas a dez páginas, a gente vai acompanhar várias narrativas sobre o contato do branco invasor europeu, ou às vezes nem europeu, com os povos originários, vários povos originários. São histórias de contato, essencialmente. A gente não tem os indígenas como protagonistas, mas mais como um relato de viajantes, são relatos de viajantes desses... desses invasores como nós. Eu digo invasores que não necessariamente apenas europeus, porque a gente tem histórias que vão de 1500 do século XVI até histórias mais contemporâneas, acredito que da década de 80, década de 90, mas de escritos, né, de textos, que ele produziu ao longo das pesquisas que ele teve em várias aldeias indígenas. Bem, são várias histórias. Eu acho que chama bastante atenção o tipo de traço que o André Toral tem. Ele trabalha com esse alto contraste, com algumas nuances acinzentadas, em aguadas de nanquim. Dá para perceber uma mudança de traço que ele tem. As primeiras histórias, as histórias mais antigas, elas utilizam o nanquim, essencialmente o nanquim. Depois ele vai deixando o nanquim para ficar mais com o grafite. Isso aqui é perceptível na hora da leitura, a forma como esse grafite é empregado, por exemplo. Aqui a gente tem um tipo de sombreamento que pode ser feito passando o dedo em cima do grafite. E em outros momentos dá para perceber realmente o lance da aguada de nanquim. O que acontece é que ele foi mudando a estratégia de desenho. Isso ele comenta nos extras da revista. Então fica mais claro ainda. Bem, são várias histórias, não vou comentar sobre todas elas. Mas desses roteiros que trazem essa sensação de documento antropológico, mesmo que de forma romanceada, eu destaco dois textos. Como eu disse, tem alguns que são de tiro rápido e outros textos mais longos. Mas dos nove que tem aqui, eu destaco o Negócio do Sertão e o Caso dos X. São dois dos contos mais antigos que ele fez. O Negócio do Sertão é de 1991. E o Caso dos X é de 1992. São os dois... Duas histórias iniciais, de momentos iniciais desse encadernado, embora elas estão organizadas não de forma cronológica, da forma como ele desenhou. Mas são duas histórias maiores, que dá tempo de desenvolver melhor os personagens. A primeira delas, a gente vai acompanhar uma campanha de apreensão indígena, liderada por um bandeirante. Existe um distanciamento em todos os textos que ele coloca. É um roteiro que vai expor os conflitos entre as populações que a gente encontra, sejam portugueses, não portugueses, vários desses povos originários, mas sem necessariamente entrar em juízos de valor, o que pode incomodar em determinados momentos. A outra revista é o Caso dos X, que mostra um embate mais contemporâneo sobre o direito à terra, a posse da terra, com uma reserva indígena e índios que vão trabalhar numa fazenda e descobrem um antigo... Ah, descobrem objetos no meio da... Enquanto eles estão roçando, objetos que poderiam ser da aldeia deles, de tempos atrás, né? E aí vai despertar um conflito contra o dono dessa fazenda, o grileiro da vez. Bem interessante, é legal perceber esse texto como um relato antropológico, quase um estudo antropológico dessas populações. A outra revista é Os Holandeses. Como eu disse, ela ganhou o prêmio Jabuti. São histórias que o André Toral faz faz de uma forma um pouco diferente do que a gente vê na alma que fala do corpo. São seis capítulos que foram escritos, desenhados ao longo dos anos de 2010 e eles trazem uma história única. A gente vai acompanhar a vida ou as aventuras dos gêmeos Castor e Esaú. São dois gêmeos judeus que fugiram de Portugal depois da Inquisição, que expulsou os judeus e tentou fazer essa conversão forçada dos judeus para o catolicismo no século XVII. Na Holanda, eles começam a ser explorados pelos empregadores e resolvem vir para o Brasil nessa terra da descoberta, nessa terra que poderia proporcionar para eles grandes riquezas. Bem, chegando no Brasil, as coisas não ocorrem de uma forma tão natural assim. Então, o primeiro capítulo em Amsterdã, o segundo capítulo é num entreposto, na verdade, uma fortaleza na costa da África, que foi um local de bastante conflito entre vários europeus que ficavam mudando de dono, mas sempre era um entreposto do comércio escravista. E aqui a gente vê uma dessas, a tomada dos holandeses, dessa fortaleza de Elmina. E depois, finalmente, os dois irmãos vão para Recife. E aí a gente vai acompanhar os conflitos entre esses dois irmãos, essas duas concepções diferentes sobre os escravizados e sobre a própria situação que eles vivem no local. E também existe um outro embate. A gente está num período de invasão holandesa na costa do Brasil. Inclusive, no final, a gente tem uns textos extras historiográficos, ou, se não tem a bibliografia, ela fica no final, a gente não tem notas de ordem até, mas são ensaios comentando justamente sobre o que foi essa permanência dos holandeses na costa do nordeste brasileiro, a derrota dos holandeses, e depois, a não tão derrota, porque os holandeses, eles receberam de Portugal pagamento para eles se manterem longe, até porque a armada deles era muito mais poderosa do que a armada portuguesa e podia acabar com todo o comércio intercontinental. Enfim, são textos bem interessantes. A gente vai acompanhar também como que estavam as relações entre portugueses, holandeses, povos originários que estão ora de um lado, ora do outro, os próprios judeus que vão perseguir os judeus que não compactuam, não seguem as regras certas, e um dos gêmeos, ele acaba sofrendo essa perseguição. Enfim, é bem bonito, e aqui a gente tem um outro tipo de desenho, o traço do André Tural, ele continua o mesmo, mas a história toda ela é pintada, ela é pintada com o que eu imagino ser aquarela. Dá para perceber o tipo de pincelamento na composição das cores e tal, inclusive os dois gêmeos, eles são pintores, e isso faz todo sentido amarrando a história, a própria arte que o André Tural escolheu para esse volume. Bem interessante, eu acho que tanto holandeses quanto a alma que caiu do corpo, eles podem ser utilizados em escolas, vale a pena conhecer essas duas obras. O autor, ele tem ainda uma outra publicação mais antiga, que vai falar sobre a guerra do Paraguai, e eu queria muito ler esse livro. Ele foi lançado em 99, pela Companhia das Letras, e eu vou procurar, ver se eu encontro, porque eu fiquei bastante interessado. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se não me enxergar, se não me enxergar no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias, com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, onde eu e amigos meus a gente conhece sobre filmes, séries, quadrinhos, fazem entrevistas, sempre em episódios atemporais que podem ser ouvidos a qualquer momento, procuram no Spotify, no Courage, qualquer outro agregador, e também o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon ajuda muito o canal, e esses dois quadrinhos podem ser encontrados pela Amazon, que foi lá onde eu comprei. Enfim, compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem o André Toral e essas histórias sobre o Brasil. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.